A letra, né? Apareceu o pular aqui no Wi-Fi? Você já sabe que o procedimento deu bom, ou seja... Samsung A03S bloqueado na conta Google no binário 10 e ele dá erro no Lock Tool. Tanto com o Preloader ou sem e-testpoint, eu vou te ensinar como desbloquear essa nova segurança. Opa! Christian Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Lock Tool, Chimera, Borno Schematic, ZXW e outras licenças digitais para desbloqueio e atualização de software em smartphone. Essas e outras licenças digitais você pode adquirir diretamente na nossa loja e pagarem até 12 vezes no cartão. E na medida que a segurança vai atualizando, os métodos também vão mudando. Claro, e chegou aí na bancada uma 037M, uma 03S, que até então era muito simples de fazer, né? Você fazia com o Preloader, fazia no modo Brown, usando o testpoint aí na Lock Tool. Só que esse aqui não passou de jeito nenhum. Mas já pensando nisso, eu vou adiantar para você não bater aí cabeça e eu vou te mostrar como é que faz e resolve essa segurança aí. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático, atualizado para você que quer se tornar um profissional em desbloqueio e atualização de software de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e se o vídeo é claro somático e trazer conhecimento, não esquece, deixa o like também. Agora vamos lá, vamos resolver? Vamos fazer desbloqueio de A03S ou A037M no binário 10. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer o desbloqueio do A03S no binário 10, do que você vai precisar? Nesse vídeo eu usei a Chimera, é uma das soluções. Já que esse aparelho não suporta desbloqueio via e-mail, tá bom? Então, Chimera é uma das opções. Tem outras? Tem sim, claro, sempre tem mais de uma forma de fazer. E aproveitando aí, Chimera, você pode ativar comigo a versão Basic, Premium ou Professional. Quer saber mais? É só me chamar que eu vou te explicar essas diferenças aqui, tá certo? Além da Chimera, você precisa ter também os drivers MediaTek instalados, já que esse dispositivo tem processador MediaTek. Então, já instala os drivers aí e precisa também de uma pista de boa qualidade. Agora, se você tiver dúvida aí sobre instalar os drivers, eu vou deixar esse card aqui em cima e nesse outro vídeo eu te ensino como instalar os drivers MediaTek. Mas olha só, primeiro assista todo esse vídeo, depois você veja esse outro vídeo de como instalar os drivers MediaTek. Agora, vamos lá, que eu vou fazer com você o passo a passo do desbloqueio do A03S no binário 10. Eu começo já abrindo aí, Chimera. Chimera Tool tá aberto, o aparelho segue aí já prontinho pra ser feito o teste point. E eu quero te lembrar, caso você precisa, eu presto esse trabalho, esse serviço remotamente, nessa assessoria técnica pra você. Caso você seja técnico ou não e precisa fazer o procedimento aí no seu aparelho, é só me chamar. Os contatos estão aqui na descrição e eu faço remotamente pra você. Então, vamos lá. O aparelho tá aí, eu gosto de desconectar o flex da bateria. Pode fazer com o flex também, não tem problema, tá? Mas pode desconectar com o flex. E lembrando, detalhes, a gente vai lembrando aqui no decorrer da gravação, é que esse processo também existe uma forma ou tem como fazer sem abrir o aparelho também. Então, fique tranquilo. Se você tá aí com a 03 e não pode abrir, eu faço remotamente também, sem abrir o aparelho, só lembrando aqui. O teste point dele já foi identificado, é esse pontinho aqui, ó. Cuidado, né? Esse ponto aqui. Então, pra ser mais específico, esse ponto aqui, essa ilha, a sua esquerda aqui do vídeo, né? Tem duas ilhas, a da esquerda e a mais da esquerda. E colocar um ponto na blindade. E aí, a Chimera, esse é o novo painel, né? A nova interface da Chimera é assim. Então, o que é que você faz? Primeiro, você faz o teste point aqui e conecta com o dispositivo. Então, eu vou fazer isso aqui agora. O cabo, por enquanto, segue desconectado também. Eu faço assim. Eu acho muito mais fácil de fazer. Principalmente você que trabalha, às vezes, sozinho aí. Então, primeiro eu faço o teste point aqui. Teste point feito e inserido, né? Teste point feito, melhor dizendo, né? O cabo ainda permanece aqui comigo. Eu vou inserir o cabo USB no PC. A posição está um pouquinho desconfortável. O que eu estou fazendo sozinho está um pouquinho distante. Por causa da minha mesa. Segura aqui um pouquinho, ó. Vamos aguardar. Fica atento ali para ver se lê. Aí, ele te pergunta aqui, ó. Não foi identificado o dispositivo. MediaTek Brown ou Download? Vou colocar aí MediaTek Brown aqui já. O modo Brown para dispositivos MediaTek. Fica de olho aqui embaixo, ó. Read data from the phone. Essas barrinhas serem preenchidas. E aqui em cima também, ó. 70%, 71%, né? Então, fica atento a isso aí. Ó, foi lindo o aparelho. Porque ele já liberou para mim. Ele me mostra a última opção que eu usei, né? Ou seja, o último recurso que eu usei. Leste o Zed. Que foi o remover FRP. Como eu sempre te falo, eu faço todos os testes antes de postar esses vídeos aqui. Então, esse procedimento foi testado mais de uma vez. Mas, caso o seu não mostre assim. Você vem aqui, ó. Em Repar. Repar, ele te abre todas as opções para esse dispositivo. Factor Reset. Change Seed. Change CSC. CSC. O Lock Reloc Bootloader. Remove FRP. FOOT. Set KNOX. Guard State. E remove seguranças e outras. E remove MDM também. Tá? Então, nesse caso aqui, ó. Nós queremos aqui, ó. Essa opção de remove FRP. Ou seja, vamos tirar a conta Google. Então, select. Ficar dentro do procedimento é rapidinho. Selecionei. Na verdade, aqui, ele abriu essa outra guia. Aqui, ó. Remove FRP. MediaTek, Brown Mode, método Start Procedure. Ou seja, comece o procedimento. Agora é rapidinho, ó. Ele fala que você tem que tomar cuidado, porque se tiver aquela opção de calme, ou seja, ligar-me ou ligar, né? Me faça uma ligação, que é como se fosse um modo perdido. Então, você precisa verificar esse bloqueio também, ó. Tá, ó. Tá certo? Essa segurança aqui, ó. Tá bom? E é extremamente de responsabilidade do usuário, né? Fazer o procedimento. Mas ele também fala que você precisa, muitas vezes, aqui, segurar e fazer outros procedimentos aqui de desbloqueio. Tá certo? Mas, na verdade, é um disclaimer aqui. Ele vai te avisando e também te instruindo. Você fica atento. Por quê? Tem procedimento que você precisa. Eu vi ali, e aí, fui fazer uma leitura rápida, mas tem casos que você tá fazendo que você precisa pressionar e segurar um botão de ligar, tá? Em dispositivos Exxon e outros dispositivos também. Feito isso, você sabe o que você tem que fazer. Agora você vem aqui em OK. E vai apagar tudo que tem no aparelho. Tá falando que vai apagar tudo aí. Tem certeza? Ok. Agora tá bom. Living Boot Home Mode. Removendo. Factor Reserve Protection. Living Boot Home Mode. Ó. Sucessful Finish. Boot Home Samsung FRP Removendo. Sucessful Finish. Procedimento feito rapidinho aí. Agora, todos os tests são feitos no aparelho. Vamos testar pra ver se realmente funcionou. Pronto. Eu vou desconectar o cabo aqui. Vou conectar o flex da bateria. Aqui. Pronto. E aqui, o flexzinho dele, o botão Power, na verdade, de ligar, tá aqui. E aí você deve pressionar um pouquinho a placa. Porque, pra ligar, às vezes a placa levanta um pouquinho. Aí o aparelho não está aqui. Então, pressiona um pouquinho a placa. Agora já está tudo. Você também sente ele vibrando aí. E aí tá tudo certo. Enquanto o aparelho segue inicializando, eu quero te lembrar que você também pode se transformar. Se formar um técnico profissional, um desbloqueio soft e smart phone, atenção, você técnico, você logista aí, você pode fazer esse desbloqueio e outros desbloqueios atuais aí você mesmo na sua assistência. Nós temos treinamentos do básico até o avançado, os primeiros passos, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum. Então, os nossos cursos vão te ajudar do básico até intermediar. E se você já tem conhecimento e quer avançar, tem curso também de especialização, tá? Tudo isso pra você fazer online, com internet ou sem internet. Você pode baixar e assistir em qualquer hora do dia. Muito bem. O aparelho inicializou. Tá aí. Vamos iniciar. O que nós vamos ver agora, né? Se deu certinho. Concordo. Ó, apareceu o pular. Quando aparece pular, pra quem sabe ler o que é uma letra, né? Apareceu o pular aqui no Wi-Fi, você já sabe que o procedimento deu bom. Ou seja, o procedimento feito com sucesso. Inclusive, ela já tá permitindo eu aceitar. E eu quero também te lembrar que toda semana eu tô aqui trazendo conteúdo prático, atualizado, pra você que quer se tornar um profissional e um desbloqueio soft e smart phone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar sininho de notificação. E se esse vídeo somou, trouxe conhecimento pra você, deixa o like. Porque assim eu vou produzir mais conteúdo como esse. Tá só, ó. Pronto. Então, procedimento aí. Finalizando. Ó, está tudo pronto. Ok. E agora, o que você tem que fazer? Acabou? Não. Não acabou. Mesmo que você tenha feito usando a interface, você agora deve resetar o aparelho por dentro das configurações. Isso mesmo. Ah, mas eu fiz com ferramenta, eu fiz... Não. Faça isso que você vai evitar problemas, você vai entregar pro seu cliente ou mesmo usar o aparelho aí de forma bem tranquila e não vai ter problemas posteriores, tá? Então, faz o reset de fato, que é muito simples e fácil de fazer. É só você resetar aí o seu dispositivo pelos padrões de fato. E aproveitando, eu vou deixar aqui em cima esse outro card, que eu vou te mostrar um outro procedimento pra você aprender, pra você continuar estudando. Porque esse é o segredo de você se transformar ou se tornar um profissional. Tem que estudar. Então, eu vou deixar o card com outro vídeo, em que eu mostro um procedimento diferente pra você fazer essa linha A03 aí. Quando também, alguns modelos desse, de versões mais antigas, passam por um método diferente na Ulock Tube sem abrir. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!